Bora fazer dinheiro meus amigos, já vou começar esse vídeo mostrando essa prova de pagamento de um excelente aplicativo novo que eu trouxe recentemente aqui para o canal para você ganhar dinheiro assistindo vídeos e ele me pagou muito rápido em apenas alguns minutos fiz a solicitação e mesmo sendo via Paypal ele pagou realmente bem rápido está aqui a data de pagamento, vocês podem ver que realmente foi hoje cobrou uma pequena taxa, tarifa do Paypal que a gente sabe que sempre tem mas é um excelente app para você realmente ganhar dinheiro assistindo vídeos e fazendo outras tarefas simples esse aplicativo aqui pessoal é realmente bem bacana além desse vou mostrar outro aplicativo para vocês também ganharem dinheiro assistindo vídeos pagando via Pix e PagBank, esse aqui nós podemos receber apenas via Paypal mas o valor de saque mínimo é muito baixo clico aqui nessa opção e aí vocês podem ver em Withdrawal que é saque que eu fiz a entrada desse valor de 2 dólares e realmente recebi muito rápido quando eu mostrei esse aplicativo aqui para vocês a primeira vez eu falei que realmente é uma novidade excelente né com ótimas opções de ganho porque aqui você tem 4 formas para ganhar dinheiro apenas assistindo vídeos com valores diferentes você não ganha pontos, você já ganha valor de saque realmente né frações de dólar aqui para você já adicionar o seu saldo direto então isso é muito bom, não precisa preocupar em converter pontos você já sabe exatamente quanto está ganhando se você gosta de aplicativos que realmente pagam né já aproveita, deixa seu like no vídeo se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sino de notificações que eu sempre estou trazendo recomendações de bons aplicativos para você faturar aqui pessoal, para você poder assistir os vídeos, os anúncios aqui embaixo tem que estar esse nomezinho, ready, que é pronto aí você clica, assiste o anúncio e ganha a pontuação geralmente as 4 opções aqui estão disponíveis quando ele fica assim é porque está procurando o anúncio, está no sistema então é de boa, é só você esperar um pouco que aí depois já ficam todos prontos e preparados para você ganhar pontos dessa forma logo aqui embaixo temos outras formas para você pontuar caso você queira, que é baixando outros aplicativos respondendo pesquisas, aqui em surveys através da bitlabs, da personal e também a que mais compensa né são essas opções aqui de tarefas onde você pode fazer download de outros jogos de aplicativos e vai recebendo pontos por cada minuto jogado e vejam só, um jogo simples como esse por exemplo você vai ganhar 400 mil pontos fazendo isso, a cada 100 mil pontos no aplicativo equivale a um dólar então você consegue rapidamente já atingir uma excelente pontuação de saque nesse aqui você vai recebendo pontos conforme passa de nível no joguinho então se você quer acumular pontos e dinheiro mais rápido do que assistir vídeos tem que vir para essa parte de tarefas mas se você quiser apenas ficar assistindo vídeos também pode fica a seu critério outra opção é você clicar aqui nas três listras em affiliates aqui embaixo que aqui na parte inferior você vai ter acesso ao seu link de convite para poder ganhar pontos né convidando seus amigos, familiares quem você quiser convidar para fazer o saque clica nessas três listras novamente e depois em cash out clicou aqui seleciona a opção do Paypal depois você vai selecionar o valor de saque o mínimo são de 2 dólares né que é o equivalente a mais ou menos 10 reais que foi o que eu recebi né quase pela taxa, pelo preço atual do dólar né recebi aqui 9 reais e 47 centavos podemos sacar também 4 dólares, 6, no máximo até 10 dólares aqui você seleciona o valor de saque e aqui embaixo você vai colocar o e-mail da sua conta do Paypal e realmente pessoal eu recebi em apenas alguns minutos tá aqui o pagamento do Paypal geralmente demora 3 dias, 7 dias úteis esse pagou muito rápido vou deixar o link para você fazer o download dele aqui embaixo também no primeiro comentário fixado esse outro aplicativo aqui é uma excelente opção para você também ganhar pontos apenas assistindo vídeos é tipo TikTok, tipo Kawaii tá basicamente você só precisa ficar deslizando aqui o dedo e vai assistindo os vídeos e vai recebendo sua pontuação girou aqui em cima tem esse baú e aí você recebe os pontos dessa forma clicando aqui embaixo em ganhar aí você tem outras opções de ofertas por exemplo você pode assistir outros vídeos aqui são anúncios é ilimitado também tá para acumular mais pontos mas obviamente aqui a pontuação é menor tem outras opções aqui de recompensa por exemplo clicando nesse baú aqui você vai ter essa opção para ganhar pontos baixando outros aplicativos e jogos e vai recebendo pontos por minuto uma forma bem clássica de ganhar pontos aqui em Fiverr você terá essas ofertas para baixar outros aplicativos, jogos que também você encontra aqui no próprio aplicativo digamos que uma das principais formas para você pontuar nele é baixando outros aplicativos e jogos geralmente a pontuação é muito alta e vai te ajudar bastante para acumular pontos de saque e aqui você também pode convidar amigos clicando em convidar você vai ter acesso aqui ao seu link de convite e ao seu código também tanto você ganha pontos por convidar amigos quanto seu amigo ao entrar no aplicativo já entra recebendo uma recompensa então isso aqui é realmente muito bacana esse app para você fazer o saque é só clicar em retirar como mencionei você pode sacar tanto no Pix quanto no PagBank tem mercado pago também aqui no PagBank você vai sacar a partir de R$10 na verdade eu acho que no primeiro saque aparece até valores menores aqui para a gente de apenas alguns centavos aí depois que você faz a primeira retirada aqui aparecem esses outros valores e aqui no Pix nós podemos sacar também a partir de R$10 R$20, R$50, R$100 até R$100 vou mostrar aqui para vocês o histórico de saque fiz a primeira retirada deu um problema e aí depois consegui sacar R$10 normalmente aplicativo que eu sei que realmente paga vale a pena o link para você fazer o download dele vai ficar aqui embaixo no primeiro comentário fixado se gostou do vídeo antes de sair não esqueça de deixar o seu like de se inscrever no canal ative o sino de notificações muito obrigado até o próximo vídeo e agora bora fazer dinheiro